E o pescador Fábio Baca fisgou um pirarucu com mais de 2 metros e pesando 130 quilos, feito esse que foi registrado em janeiro deste ano em Jaci, Paraná, no distrito de Porto Velho, capital de Rondônia. O pescador, até a gente está vendo aí os vídeos que foram publicados nas redes sociais, mostrando o tamanho do animal. Fábio conta que saiu para pescar no rio Madeira com um guia da região, o Edmar Oliveira, e eles permaneceram aí por algumas horas no local até que o pescador decidiu se aventurar em um lago próximo. Ele diz o seguinte ao site G1. Olha como ele está impressionado. Vamos ouvir aí o áudio um pouquinho? Sobe o som aí do áudio para a gente ouvir. Edmar! Meu Deus do céu! Edmar! Olha onde é que ele está aqui. Meu pai amado! Olha isso, gente! Você está louco? Minha Nossa Senhora! Olha o tamanho disso, Edmar! Ó, empolgação muita, viu? Eles disseram que conseguiram colocar o animal em cima do caiaque e depois de fotografá-lo, eles devolveram o pirarucu à natureza. Está aí, ó, eles fazendo o registro do animal. Rapaz, é um senhor pirarucu, viu? De respeito. Animal aí solto novamente na natureza, mas claro, um feito para o pescador que não é só história, viu? Está registrado pelas câmeras, pelas imagens. Ó! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.